MÚSICA Atenção São José do Egito O melhor porra do mundo chegou E vai estremecer Olá gente, nós somos da banda Fulô de Manacaro Estamos aqui em São José do Egito Sertão Pernambucano Terra da flor do Manacaro Então você vem assim Bora pra festa universitária Sertão meu filho É fulô do Manacaro Vem assim bora Vai amanhecer o dia dançando É só me Valeu TV Mais Pajé Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL